Life Science Chique significa Vida Científica do Chico Nella. Eu espero compartilhar tudo que eu sei convosco. Hoje nós vamos resolver aqui o exame de química 10ª classe 2023. Só que aqui vamos ter uma resolução que duplica. Nesse caso vamos resolver 1ª época e 2ª época em simultâneo. Sim, certo. Vamos resolver as duas épocas e vamos comparar essas duas épocas. Qual foi a época mais difícil para ver se vale a pena ir à 2ª época ou não. Deste lado aqui eu tenho um exame de química 10ª classe 1ª época. Nesse caso são 90 minutos. E esse exame traz essas coisas aqui. Bom, nós podemos ver aqui essas questões aqui na 2ª página. Podemos ver muito bem que o exame também promete. Promete muito na 2ª página a pessoa que fez isso. Esqueceu de fazer uma rotação aqui. Mas ok, dá para aparecer essas questões aqui. E são questões promissoras mesmo de verdade. E o exame termina. Eu gosto muito dos exame de 10ª. Só tem duas páginas. Somente duas páginas para você matar ou te matar. Não se sabe disso, né? Então, vejamos aqui a 2ª época que traz para nós. Aqui na 2ª época nós temos aqui, né? Está aí também um estilo quase eu mesmo. E, bom, nós temos aí a 1ª página e a 2ª página. Bom, vamos fazer isso juntos. One time. E vamos ver. Depois deixe nos comentários qual foi a época mais difícil neste ano de 2023. E o que nos espera em 2024. Muito bem. Ajude o canal a crescer deixando seu like, seu comentário e partilhando esse vídeo para os demais. Essa é uma das formas que você pode se apoiar para poder ajudar o canal a crescer mais e mais e mais. E deixa o resto comigo, claro. Vou te captar aqui os exames. Vou explicar-te. Vou te deixar muito bom para você matar os próximos exames sem receio, ok? E não se esqueça também de comentar aos seus colegas que você viu as resoluções da Life Sense Chic e através delas você ficou muito bom e fez o exame devidamente. Sem mais longas, temos muito trabalho. Então, ver 1ª época e 2ª época em simultâneo. É muito trabalho. Então, vamos ganhar o tempo e vamos começar a matar esse exame one time. Por favor, deixe seu like, subscreva-se e comente neste vídeo, neste exame de um momento. Ou pode comentar depois, depois de nós termos resolvido. Vamos lá. Começando aqui no exame de 1ª época, vou responder uma questão deste exame de 1ª época, uma questão da 2ª época sucessivamente até nós terminarmos, ok? Então, nós temos aqui a 1ª questão. Um dos óxidos do carbono é o dióxido de carbono. Escreva a equação química que ilustra a reação do doce de carbono com água. É só para pegar o doce de carbono e reagirmos com o que? Com água. Só isso. É isso que eles querem aqui. Então, vou fazer aqui. Se eu pegar o doce de carbono, o doce de carbono é o que? É CO2. Mas o que? Mais água. Bom, reagindo aqui o doce de carbono em água, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de ácido carbônico. Bom, mas qual é a ideia? Vou lhe dar um truque, mas não um truque de tipo geral para todas as reações assim, ok? Para esse tipo de coisa, você pode supor que mandou esse oxigênio para cá. Então, isso vai formar o quê? Vai formar CO3. É um truque, pessoal. É um truque. E CO3, neste caso, chama-se ião carbonato. A sua carga é menos 2. Nós estamos a fazer uma combinação entre o hidrogênio, que tem a carga mais 1, neste caso. Nós vamos ter aqui o hidrogênio com sua valência 1 e o carbonato aqui destilhado com sua valência 2. Então, você vai fazer o quê aqui? Criss-cross. O que isso vai te levar? Isso vai te levar nesta forma aqui. H2CO3. E desta forma, você tem aqui como seu produto ácido carbônico. Isso aqui chama-se ácido carbônico. E desta forma, você terá respondido a questão número 1 com clareza. Muito bem? Ok. Vejamos agora a questão número 2. Então, a questão número 1 já está? Sim, já está. É só isso, né? O que você tem que escrever na sua folha de exames é só isso. É só essa reação. Não é para escrever outras coisas. Isso aqui é rascunho, ok? Não é para colocar todas as coisas aí. O que você tem que escrever é isso. Isso aqui eu estava a te mostrar como é que você poderia completar essa reação com clareza. Estamos juntos, né? Então, já morreu a questão número 1 de 2023. É 1 a linha A. Vamos ver. 1 a linha B. Mencione duas aplicações de doce de carbono. O doce de carbono é usado na produção de refrigerante, certo? Aquele gás ali. Aquele gás que dá toda a adrenalina. Nesse caso, produção de refrigerante. Produção de águas gásificadas. Produção de extintores, ok? Produção de extintores. E há por aí. Só pedimos duas aplicações. Só duas de importância. E já está. Então, respondemos a questão número 1 do exame de 2023. Vamos lá ver aqui a questão número 1 do exame de 2023. Segundo a época, o que traz para nós. Vejamos aqui. Eu quero fazer uma comparação. Temos aqui. Um dos oxos de carbono. Um dos oxos de carbono estudados foi o monóxido de carbono. Escreve a equação de combustão do monóxido de carbono. Lá tinham pedido a reação de doce de carbono e água. Estão a pedir a reação do monóxido de carbono com que é a reação de combustão de monóxido de carbono. Então, se eu vou fazer aqui a reação de combustão do monóxido de carbono, como é que nós vamos ter aqui? Nós temos aqui monóxido de carbono mais oxigênio. Combustão faz-se com oxigênio. quando você queima o monóxido de carbono o monóxido de carbono geralmente dizem que é carvão por aí, nós vamos produzir aqui o dióxido de carbono eles disseram o que é para acertar a reação vamos ver aqui, se eu escrevo a reação de como estão, não disseram o que é para você acertar ok? se eu escrevo a reação agora se você quer acertar, pode acertar porque dá para ver aqui as quantidades não estão a bater aqui nós temos 3 oxigênios aqui nós temos o que é 2 oxigênios temos que acertar isso, então nós podemos fazer o que é, podemos colocar 2 aqui passam a ser o que é, 4 oxigênios podemos colocar 2 aqui e passam a ser 4 oxigênios então, desta forma nós acertamos essa reação, mas não pediram isso pediram a reação só vejamos agora na linha B enumere duas aplicações do monóxido de carbono nossa, o monóxido de carbono é usado na obtenção na obtenção do metano, certo? na obtenção do metano a outra aplicação do monóxido de carbono é usada para a produção de carvão, certo? a produção de carvão, como estão nesse caso a produção de carvão nesse caso aqui é o coque mas o que é? nesse caso o monóxido de carbono é o próprio coque não, é usado nas indústrias para as reações de redução sim, é usado nas indústrias para a reação de redução de ferro eles pegam o monóxido de carbono pegam o ferro, como o ferro já vem combinado com o oxigênio eles fazem reagir com o monóxido de carbono e pronto, pá! vamos ter aí o ferro livre do oxigênio então, é usado na indústria metalúrgica para a produção de metástases como ferro, alumínio e por aí, certo? e vou deixar mais aplicações aí na descrição desse vídeo ou aí nos comentários ou durante a edição vou deixar aí ok, então dá para entender que as primeiras questões tanto no exame de 2000 tanto de primeira época assim como de segunda época falaram dos óxidos formados com o carbono lá estavam a falar de óxido de carbono aqui estão a falar do que? do monóxido de carbono aqui estão a falar de monóxido de carbono então, os dois óxidos são óxidos de carbono dá para entender que no próximo exame ainda poderá falar dos outros óxidos então, você fique preparado a aplicação dos óxidos estamos juntos, né? a aplicação dos óxidos vamos passar para o número 2 2023, primeira época então, nós temos aqui na questão número 2 dada a equação abaixo ok, nós temos essa equação abaixo como nós conseguimos ver essa equação aqui o que dizem aqui calcula a massa do carbonato de lítio que se forma quando se utiliza uns 32 gramas de hidróxido de lítio então, isso aqui é uma esticometria certo? eu vou passar essa reação lá na nossa folha, né? 2 carbono mais hidróxido de lítio ok, está certo? vamos lá passar essa reação vamos fazer essa reação essa tal esticometria eu tenho aqui o... dizem que é 2 carbono primeiro, né? dióxido dióxido de carbono ok, eu tenho aqui dióxido de carbono mais hidróxido de lítio ok, hidróxido de lítio e isso forma o que? isso forma carbonato de lítio ok, carbonato de lítio isso aqui está aqui carbonato de lítio mais o que? mais alguma coisa eu só fumo a carbonato deixa eu ver aqui na reação não posso sofrer mais água, ok? mais água ok, a reação já acertaram para nós estão a ver, né? vocês já colocaram os coeficientes aqui isso quer dizer que já acertaram aqui, colocaram 2 já acertaram para nós a reação já acertaram aqui ótimo depois o que dizem no exercício? eles dizem calcule a massa do carbonato de lítio vamos lá carbonato de lítio é isso nós queremos a massa disso massa disso ok? você coloca x-grama aqui ok? queremos a massa do carbonato de lítio quando carbonato de lítio que se forma quando se utiliza 72 gramas de hidróxido de lítio ok? utilizamos quantos gramas de hidróxido de lítio? 72 gramas então nós queremos saber qual é a massa que vamos formar bom, aqui nós temos que massa chama o que? massa chama massa se você tem grama aqui o que você vai calcular aqui em cima para poder fazer ações esticométricas é a massa molar tem que calcular a massa molar de hidróxido de lítio e aqui no exercício eles não foram malucos eles deram as massas então aqui lítio é 7 carbono é 12 oxigênio é 16 então calcular a massa molar de hidróxido de lítio vejamos aqui eu tenho que lítio é 7 vai ser 7 mais 16 mais 1 é isso porque isso aqui é 7 isso aqui é 16 isso aqui é 1 é isso que nos deram não é? deram oxigênio aqui é 16 hidrogênio não te deram hidrogênio é 1 certo? hidrogênio é 1 então muito bem vejamos aqui então vamos ter o que é aqui vamos ter aqui vamos ter aqui 8 nesse caso vamos ter aqui 17 17 mais 7 acredito que vai dar 24 temos aqui 17 mais 7 vai dar 24 nós temos aqui 24 gramas 24 gramas vai levar 24 gramas só que tem esse coeficiente esquiométrico não se esqueça dele vamos ter aqui 2 vezes 24 gramas por molho o mesmo vamos fazer aqui vamos procurar a massa molhar de carbonato de lítio nesse caso vamos ter aqui 7 vezes 2 vai dar o que? 14 mais carbono e 12 mais oxigênio cada oxigênio é 16 16 vezes 3 vai dar 48 ok? mais 48 se você mais 48 mais 12 vai dar 60 e 60 mais 14 vai dar 74 então nós temos aqui uma massa molhar aqui vai dar 74 o teu próximo passo é produto dos meios é agora produto dos extremos sempre que tem o valor de x o valor de x está com quem? aqui a próxima questão é essa o valor de x está com 2 vezes 24 vai colocar aqui embaixo 2 vezes 24 e vai colocar aqui 72 vezes 74 72 vezes 74 pronto eu sei que o teu próximo passo aqui você está pensando em multiplicar isso depois dividir ok? é uma boa ideia mas também temos que pensar nas simplificações as simplificações podem nos ajudar nós a resolvermos esse problema one time por exemplo 72 vezes 24 acredite que eles têm uma relação observe quando você pega 24 e multiplica com 3 vai ter aqui 12 vai 1 6 mais 1 7 vai ter uma relação podemos cortar esse 24 com esse 72 e aqui em cima ficamos com o que? ficamos com 3 ok? ficamos com 3 então nesse caso quero dizer que eu tenho aqui 3 vezes 72 dividido por 2 mas ainda podemos fazer mais alguma coisa é 3 vezes 74 desculpe então você pode cortar esse 2 com esse 74 na espera de que é aqui em cima adicionar o que? qual é o número que ao multiplicar com 2 vai dar 74? acredito que seja 37 então aqui em cima vai ficar 37 você fica aqui com x igual a 3 vezes 37 faz 3 vezes 37 já tens a sua resposta nesse caso se fosse 3 vezes 30 nós vamos ter 90 então 3 vezes 7 vai dar o que? 21 90 mais 21 isso vai nos dar acho que é 111 fazer bem 90 mais 21 exatamente vai nos dar 111 significa que o nosso exercício vai dar 111 gramas e desta forma nós calculamos o nosso exercício só com simplificações só com simplificações atenção eu cortei essa aqui com essa aqui ficou 3 cortei essa aqui com essa aqui aqui ficou 37 então se você faz 3 vezes 57 pronto isso aqui vai nos dar 111 gramas é assim como o nosso exercício que é estiquiométrico more one time certo? o nosso exercício estiquiométrico more one time desse jeito ok? diminui alguns números então muito bem vejamos muito bem essa questão foi muito forte e vejamos que ela saiu do que? desse exame aqui esse exame aqui é do que? é de primeira época é primeira época olha aqui foi muito forte foi o número 2 então nós temos aqui a nossa massa é de 111 gramas agora vejamos em 2023 segunda época como é que foi? depois vamos comparar together não é assim? então vamos comparar together como é que foi lá ok estou abrindo aqui 2023 número 2 e olha que também é um problema estiquiométrico parece que esses exames tem o mesmo estilo então vocês já sabem pelo menos qual que é o estilo é isso número 1 é isso número 2 é isso ok o óxido de cálcio reage com o dióxido de carbono e forma carbonato de cálcio segundo a equação que nos deram aqui a equação nos deram as massas atômicas qual é a massa de carbonato de cálcio que se forma quando são consumidos em tudo gramas de óxido de cálcio a ideia é a mesma que nós fizemos lá ainda bem temos uma grande oportunidade para aprendermos estiquiometria eu vou apagar isso e fazer a seguinte nesse exato momento mas não se esquece que isso aqui faz parte do nosso rascundo ok o nosso rascundo então o nosso cálculo está aqui muito bem vejamos aqui eu vou escrever aqui a reação da reação a equação da reação nós temos aqui óxido de cálcio nesse caso acho que posso resolver aqui né vamos lá tentar ver se eu consigo resolver aqui vou fazer zoom aqui e vamos ver como é que fica já acho que eu consigo resolver aqui mesmo consigo vamos lá ver é possível não vamos lá passar para lá tem aqui óxido de cálcio ok óxido de cálcio aquele ex daquelas meninas aquele cão ok a reagir aqui com dióxido de carbono isso vai produzir o que é carbonato de cálcio é importante que você conheça domina a química inorgânica saiba numera as substâncias certo saiba numera as substâncias não tem problemas aqui então vejamos aqui vamos lá do exercício óxido de cálcio reage com dióxido de carbono e forma carbonato de cálcio segundo a equação qual é a massa de carbonato de cálcio vem aqui carbonato de cálcio é isso qual é a massa você coloca x gramas é a massa que você quer qual é a massa de carbonato de cálcio que se forma quando são consumidos 28 gramas de óxido de cálcio são consumidos 28 gramas desse então nós queremos saber qual é a massa desse que se forma já sabe se tem grama aqui tem que apolar massa molar grama aqui tem que apolar massa molar é isso nos deram as massas atômicas olha só disseram que cálcio é quanto nesse exercício deram deram sim disseram que cálcio é 40 carbono é 12 e oxigênio é 16 então a ideia é sair se eu sei que vai ter vamos ter aqui 40 mais 16 vai dar 56 então a massa molar aqui é 56 gramas ótimo aqui vamos ter 40 mais 12 mais 48 isso aqui vai nos dar 100 gramas ok? então você vai fazer produto dos meios igual a produto dos extremos assim como uma ortoastiquimetria one time você tem que o valor que está com x passa a dividir então está certo o valor que está com x é 56 56 passa a fazer o que? a dividir você vai fazer o que? vai fazer 28 vezes 100 olha só os examinadores eles pensam eles não gostam de castigar os alunos eles pensam muito há uma relação entre os números tem que pensar nisso sempre sempre há uma relação entre os números caso não haja você vai sofrer um pouco mas eu acredito que eu quero haja uma relação entre os números olha só se eu multiplico 28 por 2 vai dar 56 então se eu ver que eu posso simplificar 56 com 28 na expectativa aqui embaixo vai restar o que? vai restar 2 nesse caso vai dar 2 se eu faço 56 por 22 vai dar 2 e 28 por 28 vai dar o que? vai dar 1 então 100 por 2 é isso que você tem 100 dividido por 2 isso aqui vai nos dar o que? vai nos dar 50 gramas é um exercício muito fácil de verdade muito fácil de verdade olha só se daqui para aqui dividir 1 por 2 se eu também daqui para aqui tenho que dividir por 2 essa é uma outra ideia não deveria ter falado disso e às vezes eu exagero mas a ideia é essa como nós calculamos os dois exercícios dá para entender que a questão de segunda época foi mais fácil em relação à questão da primeira época a primeira época teve mais cálculo ainda mas os dois exercícios eles abordam dos mesmos assuntos mas estamos a dizer que a esticometria que nós tivemos aqui foi mais fácil até nós saímos daqui enquanto lá foi difícil então esse aqui é o primeiro exame a ganhar um ponto e esse de 2023 segunda época ok vamos lá ver aqui então segunda época está em um ponto você vai controlando os pontos depois vai dizer qual é o exame que eu fiz ganhar ou qual é o exame que ganhou vamos lá no 2023 agora estamos no número 3 essa aqui 2023 primeira época só nasceram os dois exames in the same time ok vejamos aqui o número 3 dadas as seguintes fórmulas que nos deram aqui e essa forma essa forma e essa forma qual é a função orgânica de cada uma delas é simples essa aqui é o que essa aqui é um álcool ok vejamos escrever daqui essa aqui é o que é álcool 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 sim aquela de bebidas exatamente mas nem todos são bebidas ok então essa aqui olha só quando separam essa aqui separaram COO no meio dos radicais no meio dos radicais isso aqui é é externo ok guardar isso na cabeça isso aqui é externo quando assim ah nós temos XO lá na extremidade lá R-XO R-XO fixa R-XO aldeído ok isso aqui é o que aldeído ok isso é aldeído depois depois aqui nós temos aqui depois nós temos R-C-O-H isso aqui é o que é ácido carboxílico só identificar você já tem nota um valor praticamente não é nada pessoal é só identificar tem um 1,5 só isso só então essa questão acho que foi o mais simples vejamos em 2000 vejamos na segunda época foi já acabamos assim vamos ver na segunda época o que nós temos na segunda época nós temos epa parece que essa questão está sendo repetida nos dois sítios então há empate aqui pessoal essa aqui é o que vamos lá ver se você recorda essa aqui é o que na segunda época então quem foi a segunda época estudou com primeira época quase teve sucesso essa aqui é o que é mesmo R-C-O-H-3 a que função pertence a cada um deles essa aqui é o que é aldeído essa aqui é o que é aldeído e essa aqui é o que isso aqui é ácido carboxílico ok essa aqui é o que ah ok tá vendo agora temos novidade trouxeram uma novidade essa aqui chamamos isso aqui é tino isso aqui é hidrocarbonito alcino você pode dizer hidrocarbonito alcino todo o nome completo dele hidrocarbonito alcino e esse aqui é o que também sei que é o que é ácido nós temos aqui que isso aqui é ácido carboxílico ok hum aqui eu acho que meti água nesse composto dos vejamos bem vejamos muito bem essa aqui parece que não é ácido carboxílico parece éster sim parece éster nós temos aqui o hidrogênio isso aqui é éster é éster isso aqui houve uma falha necessitava pensar o que essa aqui é éster ok desculpem essa aqui é éster parece que é uma coisa que aconteceu lá e essa aqui é o que é ácido carboxílico estava estranhado encontrar ácido carboxílico duas vezes então virou pelo menos estranho e louco então ok pronto dá para entender que as questões pelo menos aqui há empate há empate pessoal quando voltar louco na primeira época há empate ninguém ganha quem ganha até agora é esse de segunda época vejamos aqui no número 4 escreva os nomes e o pack dos compostos abaixo número 4 isso aqui é nos nomes e o pack desses compostos então o que que nós temos aqui é primeira regra determinar a cadeia mais longa certo determinar a cadeia mais longa nós temos aqui a nossa cadeia mais longa aqui vamos lá procurar nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 funciona 1, 2, 3, 4, 5 também funciona 1, 2, 3 aqui não vai não vamos validar essa cadeia porque sempre temos que incluir o que é a dupla ligação então ok a cadeia mais longa podemos ficar com essa linear não tem problema então eu fico com essa cadeia com a nossa cadeia mais longa vamos numerar os carbonos contando da extremidade mais próxima da dupla ligação tem essa extremidade e tem essa extremidade então 1, 2 estamos na posição de 2 vamos lá ver na outra extremidade 1, 2, 3 estamos na posição de 3 então quem funciona é a nossa primeira extremidade então você vai contar daqui tipo 1 depois 2 aqui 3 depois 4 depois o que é 5 então vamos lá nomear na posição de 2 temos um metido na posição de 3 temos um metido temos que juntar a repetição aqui pessoal vamos ver o que é 2,3 o que é dimetil ok dimetil ok dimetil o que é 2,3 dimetil depois cadêa longa tem 5 carbonos automaticamente 2,3 dimetil pentino ok 2,3 dimetil pentino tem que dizer a posição da dupla ligação pentino 2 e pronto já nomeamos essa aqui é muito simples isso tem essa cadeia aqui isso aqui é propano isso ali é arcano isso aqui não é vai ser o que é propano ah esse exame aqui foi bom as duas questões nomeamos com facilidade vejamos em 2023 número 4 a ideia também temos que nomear essas cadeias esses exames se copiaram praticamente ok se copiaram ok mas vamos ver quais foram as cadeias ok deram o alcino e arcano já tinham dado o alcino e ok mas a ideia é nomear então ninguém vai ganhar vamos lá determinar a cadeia mais longa é 1, 2, 3, 4, 5 funciona 1, 2, 3, 4, 5 porque aqui são 2 então é 1, 2, 3, 4, 5 funciona também 1, 2, 3, 4, 5 funciona também então a cadeia mais longa tem 5 atos de carbono nós 3 posso ficar com essa essa aqui como a cadeia mais longa como está da extremidade mais próxima da tripla ligação dá pra ver que temos contado aqui 1, 2, 3, 4 e o que é? e 5 então vai ser o que? vai ser atenção já não dá pra juntar porque essa aqui é etil e essa aqui é o que? é metil e seguindo a ordem alfabética primeiro vamos nomear etil depois vamos nomear metil porque a primeira letra no alfabeto é E então vai ser o que? esse composto aqui eu vou precisar um pouco de espaço não sei se eu vou conseguir mas vou conseguir vou conseguir daqui ok então esse composto vai ser o que? vai ser 3 ok 3-etil ok 3-etil ponto e vírgula né queremos nomear uma outra quantificação então esse exame ganha porque trouxe um pouquinho de coisa difícil de ramificações diferentes então 3-etil depois aqui 4-metil depois cadernas longas tem 5 átomos de carbono então é assim vai ser pentino ok pentino pentino o que? pentino 1 não precisa dizer mas ok tudo bem coloca ok então vamos nomear o outro composto que é esse a ideia também é determinar a cadernas longas 1, 2, 3 pode ser curta 1, 2, 3, 4 ok 1, 2, 3, 4 tá na faixa ok a cadernas longas tem 4 posso ficar com essa eu sei que o seu vai escolher essa então prefiro escolher essa que o seu vai escolher então contamos na extremidade mais próxima da ramificação nos acarmos não se esqueça então vai ser daqui 1, 2, 3, 4 na posição 2 temos uma ramificação chamada metil primeiro não é a ramificação vai ser o que? 2 metil depois aqui butano e pronto os dois números os dois exames morreram com classe agora vamos lá no 2023 eu disse que ninguém ganha ganha a segunda época de novo a segunda época trouxe a nomenclatura um pouco difícil em relação à primeira época olha só isso aqui foi propano sofremos quase um pouco aqui enquanto aqui sofremos nos dois sítios as cadeias longas lamificadas vejamos aqui agora no número 5 certo? vamos no número 5 número 5 que nós temos é 2023 estamos a comparar ok? ganhou 2022 ganhou ganhou de novo segundo a época represente em forma de equação química acertada a hidrogenação catalítica de 3-metil butino 1 então primeiro você tem que colocar 3-metil butino 1 e vai fazer o que? a hidrogenação de 3-metil butino 1 ok? vamos lá fazer isso primeiro para você fazer 3-metil butino 1 tem que colocar 4 carbonos da cadeia principal 1 2 3 e 4 e numera 1 2 3 ok? 3G aqui disseram que 3-metil você vai pôr aqui o teu metil disseram que 3-metil butino 1 certo? 3-metil butino 1 significa logo a insaturação tem que vir logo no primeiro carbono vou colocar aqui os outros vão ter ligações o que é simples vamos lá completar a tetrafalência então vamos lá aqui tem 2 ligações faltam ali 2 aqui temos 1 nesse aqui temos 1 2, 3 falta ali 1 aqui tem 1 2, 3 falta ali 1 aqui tem 1 faltam ali 3 fazendo hidrogenação mais hidrogênio vamos ter aqui o que? hidrogenando essa substância qual é a ideia? essa aqui é uma reação dos L-C e os L-centos sofrem reações de adição então nesse caso um hidrogênio virá aqui outro hidrogênio virá aqui é só adicionar os dois hidrogênios só isso só já sem as reações de adição os dois terão espaço então se vem 1 aqui teremos aqui com o produto CH3 traço se rompe uma ligação quando entra um hidrogênio aqui entra um hidrogênio aqui se rompe uma ligação nesse caso temos CH3 CH2 ok? depois chegamos aqui CH essa tal de ramificação hoje temos aqui CH3 e pronto esse aqui seria o nosso produto pedimos para nomear dizendo que represente a forma da equação química acertada a hidrogênio catalítica do 3 metilbutino 1 na presença de calor na presença de calor acho que isso então é isso não esse tipo de coisa a reação está aqui e já está já está feito sim já está feito vamos ver na segunda época esse aqui número 5 já foi resolvido na segunda época o que eles trouxeram represente em forma de equação acertada a hidrogênio catalítica de 2 metilbutino 2 ok? agora é 2 metilbutino 2 vamos lá fazer isso 2 metilbutino 2 para organizar primeiro os 4 carbonos 1 2 3 4 botino 2 então 1, 2 vamos colocar a hidrogênio daqui então o resto vai ter o que é ligações o que é simples depois disseram é 2 metil não se esquece 2 metil então na posição 2 vamos meter o que é o metil é aqui e pronto vamos lá completar a tetravalência o primeiro só tem um traço forte 1 3 o segundo tem 1 2 3 4 já está bom o terceiro tem 1 2 3 4 1 porque o carbono a cadeia carbônica faz 4 ligações não se esqueça disso o terceiro aqui é CH3 vamos lá a hidrogenação vamos meter aqui os 2 hidrogênios eu já disse os arsinos fazem reações do que é fazem reações de adição a hidrogenação do butino não é hidrogenação dos metilbutinos ok está certo então a ideia é meter um hidrogênio aqui meter um hidrogênio aqui quebrar uma ligação e pronto já está temos aqui como produto o que é teremos aqui CH3 traço entra um hidrogênio aqui não se esqueça ok essa aqui nem tem nada a ver me põe aqui embaixo quebramos uma ligação depois aqui entra um hidrogênio também depois temos aqui o CH3 bom a empate aqui pessoal não há dúvida aqui é empate as duas versões são da mesma natureza então ainda quem continua ganhando para nós é a segunda época segunda época por causa daquela questão ali ok então prontos nós temos que o número 5 foi feito o número 5 do outro exame também foi feito ok ah ok tá bom esqueci uma coisinha o número 5 desse outro exame também foi foi feito vejamos agora o número 6 o número 6 também para completar as equações vejamos aqui o número 6 para ver se ganha ou não ganha também para completar as reações ok então nos dois sítios vamos lá ver quais são as reações mais difíceis né vamos lá começar de primeira época vejamos aqui na primeira época o que eles dizem complete e acerte as equações abaixo o que nós temos aqui nós temos aqui CH3 né 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 então aqui a ideia é você esse aqui é um arcano que nós temos aqui é você saber quais são as partes reativas do ácido nítrico nós temos o ácido nítrico primeiro você tem que tirar o HO depois o que restou restou NO2 então os arcanos eles efetuam reações de substituição e a reatividade varia assim o carbono terciário é mais reativo que o segundo o segundo o segundo é mais reativo que o terceiro é aquilo ali com o primário então olha só esse carbono só está ligado a esse então ele é primário esse está ligado a esse carbono esse e esse então esse aqui é terciário a reação pode acontecer aqui ou a reação pode acontecer aqui só nesses dois sítios então você escolhe um sítio para fazer o que a tua substituição eu escolho esse sítio vou tirar o hidrogênio aqui vou meter o NO2 esse hidrogênio que vai sair vai se juntar com esse HO vai formar água automaticamente temos como produto eu espero que vai caber aqui pois esse espaço que eles nos deram é muito curtinho então vamos ter aqui como produto CH3 ok CH3 aqui saiu saiu um hidrogênio não se esqueça tem esse metil estou a pôr aqui aqui entrou o que? entrou o NO2 ok então passamos para o outro CH aqui tem esse metil não se esqueça dele depois aqui vem esse outro metil então vem isso isso aqui mais o que? mais água é água que sai aqui no final ok deixar um espaço bem menor mesmo de verdade a outra reação nós temos aqui que é hidratação dos arsínios também aqui deixar um espaço já ok acho que todo esse espaço que nós temos é para nós vejamos as partes relativas da água são HOH então pronto os arsínios fazem reações de adição não se esqueça disso então vamos adicionar temos o hidroxila e temos o hidrogênio existindo várias possibilidades de adição dos hidrogênios o hidrogênio é adicionado no carbono vizinho mais hidrogenado essa é a regra de Markovnikov entre esses dois porque a reação vai acontecer entre esses dois carbonos entre esses dois carbonos qual é o carbono mais hidrogenado dá para entender que é isso então o hidrogênio o hidrogênio nesse caso vira nesse mais hidrogenado o OH vira aqui e vai se quebrar uma ligação sempre que você adiciona nos dois sítios vai se quebrar uma ligação automaticamente teremos aqui como produto vamos ter aqui CH3 CH2 chegamos no lugar do crime dissemos que no primeiro metemos o hidrogênio assim fica CH2 quebramos uma ligação e aqui entra o que? entra o OH não é assim entra o OH não se esquece que essa aqui não tem nada a ver depois põe aqui depois põe o que aqui? põe o CH3 essa reação digamos que foi um bocadinho muito forte ok? aí nós estamos respondendo o número 6 não vamos terminar o número 6 depois viemos ver na segunda época qual é o conteúdo da regra aplicada ao completar a reação da 6B essa regra que eu disse existindo várias possibilidades de adicionar os hidrogênios e adicionamos no carbono vizinho mais hidrogenado essa aí é a regra de Markovnikov você vai responder o conteúdo da regra aplicada ao completar a equação seja a linha B é a regra de Markovnikov que diz que adicionamos o hidrogênio no carbono vizinho mais hidrogenado é isso então automaticamente também respondemos a alternativa 6B vejamos na segunda época se é que segunda época vai ganhar de novo então na segunda época também é para completar reações e vejamos as reações deles que nos deram aqui bom analisando aqui as reações da segunda época também aqui é para fazer quais as reações são as mesmas então estou vendo aqui então a regra aplicada para completar a linha A ok então vamos ter regra aplicada para completar a linha A ok é que vai ser um pouco trabalhoso na segunda época trouxe novidade mais uma vez vejamos aqui vamos lá completar a primeira reação ok a ideia é primeiro conhecer as partes reativas do ácido sulfúrico ok eu vou levar essa questão para lá porque aqui pode não caber isso vai criar um engravamento então um segundo só ok vejamos aqui vamos lá completar essa reação one time o que nós temos aqui ácido sulfúrico partes reativas nós temos aqui primeiro tira o que tira o teu HO então o que resta aqui é HSO3 então o HSO3 é ele que vai entrar nesse composto aqui vou fazer de uma forma meio que esperta vou meter daqui mesmo então vamos acertar o cabo 1 mais reativo esse aqui é o terciário esse aqui é o terciário porque está ligado a 3 aquilo que eu expliquei lá na outra versão não significa que esse HSO3 pode entrar aqui ou pode entrar aqui você escolhe então você vai tirar esse hidrogênio eu vou apagar esse hidrogênio você vai tirar esse hidrogênio e vai meter aqui o HSO3 ok depois aqui sai esse hidrogênio vai se juntar com esse OH vai formar o que? mais o que? mais água então primeiro você vai colocar isso aqui depois mais água é só isso só já acabei tendo essa ideia muito boa então vejamos aqui na reação da linha B também é uma reação de hidratação dos arsinos já foi copen pass então vejamos aqui na linha C o que que dizem? então aqui primeiro as partes hidrativas da água é HOH então o hidrogênio o OH nesse caso advira onde? o OH advira aqui você vai meter aqui o OH esse hidrogênio vem aqui vão ser dois e vai se quebrar uma ligação vai se formar uma ligação simples então automaticamente não tem mais nada então a regra que foi aplicada pela linha B é a regra de Markovnikov mas na linha A na linha A a regra que se aplicou aqui por aqui dizeram na linha A não dizeram na linha B houve uma novidade não sei se houve uma fase a regra que se aplicou é que disse que o carbono terciário é mais reativo que o carbono secundário o secundário é mais reativo que o primário de reatividade dos arcanos que o carbono terciário é mais reativo que o secundário o secundário é mais reativo que o primário e pronto ok Então, 2022, segundo a época, de novo ganha, né? Ganha porque trouxe o quê? Trouxe novidade, ok? Número 6 nos dois sítios, já estão mortos. Agora, vamos correr para o número 7. Então, nós temos aqui na questão número 7, observe os álcools abaixo. Então, nós temos esses álcools e eles perguntam aqui, né? Qual dos compostos apresenta maior solubilidade em água? Então, para você responder isso, tem que ter algumas noções básicas acerca dos álcools, ok? Então, aqui, olha só, à medida que a cadeia carbônica cresce, a solubilidade dos álcools faz o quê? Diminui. Então, significa que, olha só, essa aqui chama-se 1, 2, 3, jovem? 1, 2, 3, isso aqui é propanol, tem 3 carbonos. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, isso aqui é butanol, tem 4 carbonos. Comparando disso, quem tiver mais carbonos e menos solúvel em água, em relação a quem tem menos carbonos. Então, dá para entender que, comparando os dois, o mais solúvel em água é o propanol em relação ao butanol. Significa que o propanol é mais solúvel em água em relação ao butanol. Primeiro você já respondeu, né? Já comparamos. O primeiro é mais solúvel em relação ao segundo. A linha B, justificando nossa resposta, A solubilidade dos álcools diminui com o aumento da cadeia carbônica. Significa que, quanto mais a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade faz o quê? Diminui. Essa é a nossa justificativa para o número 7. Então, desta forma, já matamos a questão número 7. Vejamos agora, na segunda época, se trouxeram coisas do outro mundo. Na segunda época, nós temos aqui, nos deram também a mesma coisa, a mesma história de amor, né? Então, significa que quem estudou com a primeira época, levou para depois, estudou aquele exame, sem ver que vai bater, bateu esse da segunda chamada, né? Ou segunda época. Então, observe os álcools. Na folha de resposta, ponham os álcools em ordem crescente de solubilidade em água. Aí, segunda época foi mais forte. Então, você aprendeu lá, mas aqui já querem a ordem crescente. Querem aquele que tem menor solubilidade em água, até aquele que tem maior solubilidade em água. Então, colocando em ordem crescente, quem é o primeiro que vamos colocar? Vamos lá. Eu expliquei umas coisas lá. Agora, acredito que você pode fazer aqui. Quem? Vamos colocar primeiro. Então, o menos solúvel de todos aqui, é o primeiro. É o quê? Como se chama isso aqui? 1, 2, 3, G. É propanol. Propanol é o menos solúvel de todos. Esse aqui é o menos solúvel, que tem uma ordem crescente. Esse aqui vai ser o nosso primeiro, certo? E o segundo a ser colocado aqui, vai ser o quê? O etanol, certo? Que é esse. Esse aqui é o segundo. Depois aqui, o mais solúvel de todos aqui é o metanol. Então, esse aqui é o nosso primeiro. Então, colocar na ordem crescente, dá uma solubilidade. Nós temos que o primeiro é menos solúvel, que o quê? Que o segundo. E o segundo é o menos solúvel, que o quê? Que o primeiro. Ok? Então, é isso. Não. Primeiro é esse. Depois, segundo é esse. Fiz confusão aqui. Vamos lá começar de novo. Fiz confusão aqui. Nem fiz confusão. Só não coloquei o número certo. Então, dissemos que o primeiro menos solúvel é esse. O segundo menos solúvel é esse. E esse aqui é o que é o nosso terceiro. Então, organizando, quer dizer que o primeiro menos solúvel de todos, é a ordem crescente, né? Do menor para o maior. Depois vem o que é? Vem o segundo. E por fim, vem o que é? Vem o terceiro. E pronto. Ou seja, ela respondeu essa questão. Segundo é porque eu já disse que foi muito forte. B. Justifica-se a resposta dada na linha anterior. Já dissemos que a solubilidade dos álcoois varia da seguinte forma. Quanto maior for a quantidade de átomos de carbono, a solubilidade faz o quê? Diminui. Então, a solubilidade diminui com o aumento da cadeia carbônica. Então, quando a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade faz o quê? A solubilidade diminui. Quando a cadeia carbônica diminui, a solubilidade faz o quê? Aumenta. Então, a segunda época foi forte. Ganhou. São dois pontos. Mas vai deixar aí nos comentários, né? Nós estamos fazendo análise. Eu estou fazendo uma análise rápida. Então, não sei. No seu ponto de vista, a questão é a mesma. Então, se for a mesma, é um empate. Vejamos aqui o número 8 de 2000. Nesse caso, de primeira época. É para completar reações, gente. São as últimas reações. É a última temporada de reações. Vejamos aqui. Agora, as reações são muito fortes, pessoal. Agora, são muito fortes mesmo. De verdade. Muito bem. Nós estamos aqui na questão número 8. Sim. Agora, estamos para finalizar esse exame. Vamos analisar, né? Vamos ver quem ganha. Aqui, nós temos aqui as reações finais. Nesse caso, né? As reações que vão nos detonar nos dois exames. Nesse caso, essa aqui é a primeira época. Vejamos aqui essa reação. Aqui, estamos a fazer uma oxidação através do dicromato de potássio meio ácido. Quando você faz uma oxidação de um álcool no meio ácido, isso é que termina com a produção de um ácido carboxílico. Então, a ideia é produzir o que é um ácido carboxílico. Então, vamos lá fazer isso. Então, nós teremos o que aqui? Teremos aqui como produto. Eu vou tentar escrever daqui para ver se vai caber, né? E aí, o espaço que me deram ali é bem. E aí, bem. E aí, menor nesse caso. Então, eu vou escrever daqui mesmo. Vamos ter aqui como produto. É CH3, ok? O local do crime é aqui. Então, eu vou escrever isso. Isso não tem nada a ver com a própria reação. Depois, temos aqui o que é CH, ok? CH3. Depois, entra aqui embaixo. CH3. Depois, chegamos no local do crime. É aqui. Vai se formar isso. Isso, exatamente. Vai se formar aqui o ácido carboxílico. Ok? O ácido carboxílico é isso. Ou se é OH, eu vou colocar carbonílico e depois o OH. Então, é isso que nós vamos formar. Temos aqui esses. Vem aqui. Então, vamos tirar aí. Vem aqui. Esses dois hidrogênios lá. Ok. Vai sair aqui. Isso praticamente vai tirar água. Ok? Está certo? E vamos lá na segunda reação. Na segunda reação, estamos a fazer o quê? Estamos a fazer uma reação de um álcool com um ácido forte. Nesse caso, é ácido bromídrico. Ok? A ideia é muito simples. É tirar essa hidroxila. Vamos tirar essa hidroxila. Certo? Vamos tirar essa hidroxila. E vamos fazer o quê? O que mais podemos fazer? Vamos tirar essa hidroxila com esse hidrogênio. Porque eles se entendem. Vai sair o quê? Vai sair a água. E o brumo vai entrar nesse lugar. Vamos tirar aqui com um produto. CH3. Não é? Depois aqui CH2. Chegamos no local do crime. Entrou aqui o brumo. Certo? CH nesse caso. Depois o quê aqui? CH3. É mais o quê? Mais água. Então, isso que nós temos aqui. E pronto. Agora vamos analisar na segunda época. Vamos ver o que acontece. Na segunda época nós temos já. São reações quase do mesmo gênero. Estão a ver, né? Então, aqui estão a ver a oxidação, né? Nesse caso é a oxidação no meio ácido. Agora é permanganato de potássio. Então, pode ser decromado de potássio ou permaneado de potássio. Em ambos casos vamos formar aí o ácido carboxílico e vamos libertar o que é água. Então, a ideia é que é formar carbonilo aqui nesse carbono, né? Formar carbonilo aqui e formar aquele grupo hidroxílico. Então, vamos formar mais água. Então, automaticamente vamos ter o que é aqui? Vamos ver o nosso composto. É CH3, não é? Depois aqui, se colocar isso primeiro, não se esqueça. Esse aqui não tem nada a ver com o seu filme de terror. Então, o seu filme de terror está nesse carbono. Chegamos nele. Ele que recebe o carbonilo. O hidroxílico está aqui, ok? Depois temos o que é? Mais água. Esse aqui é o nosso produto. E a segunda reação é que não é a mesma ideia. Vai tirar o hidroxílico com o hidrogênio. Se sair água, o cloro vai ocupar esse lugar. Vamos ter o que é aqui? Vamos ter CH3. CH3 aqui. Chegamos no lugar do crime. Onde entrou o cloro. E temos isso. CH3 mais o que é? Mais água. Ok? Mais água. E pronto. As reações quase são do mesmo tipo em ambos casos. Então, posso dizer que houve um empate. Ok? Houve um empate. Agora, vamos analisar o número 9 da primeira época. O que nós temos aqui no número 9? Já estamos no fim. Estamos a finalizar. Ok? Nosso exame. Estamos a finalizar. A forma molecular C5H10O representa um aldeído ou uma cetona. Simplesmente são isômeros, nesse caso. Pode representar um aldeído ou uma cetona. Escreva as formas relacionais de um aldeído e de uma cetona que correspondem à forma molecular em questão. Então, eles querem um aldeído, nessa forma, e querem uma cetona. Ok? É C5H10. C5H10. Ok. Vamos lá. A forma que nós temos aqui é C5H10O. Então, primeiro eu vou representar um aldeído. Depois eu vou representar o que é uma cetona. Organizo os 5 carbonos. 1. Não vamos já apertar, né? 1, 2, 3, 4, depois o que é 5. Para ser aldeído, temos que colocar o carbonil onde? Na extremidade. Então, você vai colocar aqui o carbonil e vai conectar todos por ligações, o que é simples. Ok? E pronto. Atenção. O carbonil, depois o seu hidrogênio aqui, para ser o que é ácido carboxílico. Então, vamos lá completar a tetravalência. Teremos aqui o que é? Aqui faltam 3. Aqui faltam 2. Para serem 4, nesse caso. Não se esquece. Aqui faltam 2. E aqui faltam 2. E aqui já está. Então, se você quiser conferir mesmo que é um aldeído, que saiu, já está. Então, 3, 5, 7, 9, 10. E um oxigênio e cinco carbonos. Já está. O mesmo vamos fazer para a cetona agora. Para uma cetona, esse carbonil tem que estar entre carbonos. Você vai escolher onde você quer colocar. Vou organizar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu escolho colocar carbonido daqui. Então, o resto, o anterior, o que é, ligações, o que é, cinco. Vamos completar a tetravalência. Nesse aqui faltam quantos? Faltam 3. Nesse aqui faltam quantos? Temos 1, 2, 3, 4. Já tem as 4 ligações? Já está. Nesse aqui faltam quantos? Faltam 2. Nesse aqui faltam quantos? Faltam 2. Nesse aqui faltam quantos? Faltam 3. Se você quiser conferir, confira. 3, 5, 7, 10. E um oxigênio e cinco carbonos. Bom, você tem aqui as fórmulas que eles pediram. Nos dois sítios, né? Nos dois sítios. As fórmulas que eles pediram. Então, automaticamente, já respondemos essa questão. Representei o aldeído e o macetona. Pediram para nomear? Não. Não pediram para nomear. Só pediram as fórmulas. Então, o número 9 já está. Vejamos aqui o número 9. Segunda época. Então, deram aqui. A pentanula 2 tem isômeros de função. Vamos ver, né? A pentanula 2 tem isômeros de função. Represente as formas racionais da pentanula 2 e de um dos seus isômeros. É só isso que eles pediram. O que pediram aqui nessa questão é que o que nós fizemos é que o pentanula 2, nesse caso é que foi uma coincidência. É sério. Foi uma coincidência. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa aqui é pentanula 2. Essa aqui é pentanula. Não, porque é uma acetona. Pentanula. Pentanula o quê? Pentanula 2. Por quê? Porque o carbonito é no segundo carbono. Então, já representei o pentanula 2. O seu isômero funcional, nesse caso, o isômero funcional do pentanula 2 é esse aqui. Como é que se chama esse aqui? É um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é pentanal. Então, representei a forma racional do pentanula 2 e o seu isômero funcional é pentanal. É só isso, só. Então, respondemos. Quer dizer, essa questão foi repetida. Foi repetida de uma forma secreta. Digamos assim. Foi repetida. Então, não houve novidade aqui. Talvez houve, né? Já aqui na segunda época, a terceira, um bocadinho diferente, mas a questão era a mesma. Aquilo que você fez na primeira época é o mesmo que você deveria fazer na segunda época. Ok, tá bom. Vejamos agora o número 10. Vamos, primeiro, analisar o nosso da primeira época. Dado os seguintes ácidos carboxílicos, nomeie os compostos segundo a nomenclatura usual. É para a nomenclatura usual. Então, nós acrescentamos hílico, ok? Para ser usual. É hílico que nós acrescentamos. O oficial, esse composto aqui, temos... Eu só vou contar a cadeia mais longa. Nós temos aqui que esse aqui é 1, esse aqui é 2 e esse aqui é o nosso 3. Então, é ácido carboxílico, né? Então, nós terminamos com o oico. Vai ser o que? É ácido, 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 ácido propanoico, ok? E esse outro, então é 1, 2, 3, 4, ok? Essa aqui é a nossa cadeia mais longa. O que fica fora é eranoificação. Então, vai ser o que? É ácido, 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 depois 2, metil, ok? Ácido 2, metil, é butanoico, ok? Butanoico. É o nosso segundo composto. Então, na linha B, nós temos, escreve o nome usual do composto 1. Então, o composto 1, ah, então você vai dizer o que é esse aqui? Já é hílico que você acrescenta. Vai ser ácido propílico, propílico, ok? Ácido propílico. E pronto. Vamos lá ver na segunda época. E lembrando que já estamos a finalizar. Na segunda época, também querem os nomes oficiais. Depois querem o nome usual do composto 1. Exatamente. Então, vamos ver aqui dados seguintes ácidos carboxílicos. Então, nós temos aqui, então, esse primeiro aqui, como é que se chama? Esse aqui é ácido etanoico. Esse primeiro aqui. O primeiro chama-se ácido etanoico. Ácido, porque são 2, né? Recrescentamos óico. Ácido etanoico. E o segundo? O segundo promete um pouco. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser, né? E, ah, exatamente, é essa a carteira, mas não pode ser. Então, o que fica fora é a amplificação. Começa a enumerar a parte daqui. Nesse aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ser o quê? Vai ser 2 etil. Ok? 2 etil. Ponte vírgula. Trismetil. Ah, segunda época esticou, pessoal. Trismetil. Depois o quê? Não, não se esquece. É ácido. Eu estou a esquecer. É ácido. 2 etil. Trismetil. Depois o que é pentanoico. Pentanoico. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos começa com a palavra ácido. Não se esqueça. Então, ácido 2 etil, 3 etil, 3 etil e pentanoico. Escreva o nome usual do composto 1. Isso aqui é ácido etanoico. O nome usual dele chama-se ácido acético. Ácido acético. É pá, neste ano aqui, eu acredito que ninguém chumbou por uma simples razão, porque a primeira época se inspirou, quer dizer, a segunda época se inspirou na primeira época. Então, a segunda época ganhou porque quiseram trazer um pouco de complicações, mas os exames, no meu ponto de vista, eram iguais. Não sendo o seu ponto de vista, penso para deixar nos comentários. No meu ponto de vista, os exames não trouxeram coisas, sei lá, do outro mundo. Trouxeram quase a mesmíssima coisa. E desta forma, nós vamos parar de resolver esse exame, porque já acabamos. Então, caso tenha subscrito o nosso canal, se subscreve e desfruta das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Não se esqueça de partilhar, por favor, partilhe esse vídeo aqui para os seus amigos. Ajuda o canal a crescer mais e mais e mais. Posso contar consigo? Mas espero. Até a próxima. Bons estudos e boa realização do exame.